Música 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 O que é o senhor Aluísio Pereira Neto? O que é o senhor Aluísio Pereira Neto? Esse processo desde o início e muito mais agora, porque pode ser votado a qualquer momento que entrar em palco, para a gente ver o que é que pode afetar efetivamente o nosso setor. Então, eu pontuei algumas situações aqui do que a gente vive hoje e do que pode mudar, no caso, se esse projeto de lei for aprovado com o texto que ele se encontra atualmente. Então, olhando aqui a nossa tela, esse é o número do projeto de lei que tramita hoje no nosso Congresso Nacional. Projeto de lei 2215, de 2020. E eu queria, passando aqui só, eu sei que muitos dos que estão assistindo conhecem a gente já, porque não é o primeiro evento que a gente participa junto. Há dois anos aí que a gente está rodando o Brasil, mas eu queria só mostrar que esses foram exemplos de negócios que a gente já fez no Brasil todo, relacionados à geração distribuída. E aí, com a gente, 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 com a gente já realizou. E somando aí todos os projetos que a gente já prestou consultoria, tanto na área solar como na área eólica e até de biogás agora, a gente já passa 100 megas de projetos funcionando aqui no nosso país. Bom, a nossa situação atual é a seguinte, tá? O nosso mercado hoje, ele vive por conta de resoluções, né? Apesar da resolução anunciada ano passado, que gerou toda essa polêmica, já está prevista, a gente tomou um susto, né? Podemos dizer assim, quando a ANEL divulgou que queria aquele cenário 6 lá, que era o pior cenário para a gente. Então, hoje, a gente está regrado por resoluções da ANEL. E aí, também não é nenhuma novidade que a gente sempre defendeu a ideia de que esses assuntos não fossem tratados por resolução, mas tivesse uma segurança jurídica maior e que esses assuntos, eles fossem tratados por lei, né? A lei presume ser uma discussão maior no Congresso Nacional, uma segurança jurídica maior no sentido de não haver tantas alterações o tempo todo e a gente não ficar à mercê de cinco diretores da ANEL resolverem o futuro de um negócio desse tamanho. Então, foi apresentado no dia 27 de abril, passado agora, um projeto de lei que ficou sob o número 2215, de autoria do deputado Beto Pereira, deputado do Mato Grosso do Sul, o PSDB de lá, e ele foi considerado pelo setor, ou pelo menos das pessoas que eu já conversei no setor, como um bom projeto, principalmente diante do que a gente vinha vendo por conta da ANEL. Então, a situação hoje é essa. E eu já posso adiantar. A gente conseguiu, eu digo a gente, o movimento que trabalha na aprovação desse projeto, a gente conseguiu que esse projeto já tivesse assinaturas suficientes para ser votado em regime de urgência. Então, se for pautado pelo presidente da Câmara, dos deputados, esse projeto pode ser votado a qualquer momento. Bom, e aí eu queria fazer um comparativo da primeira alteração que pode ocorrer em relação a um dos assuntos que a gente mais trabalhou de 2015 para cá, que foi a questão da geração compartilhada. Atualmente, a geração compartilhada, ela pode ocorrer via consórcios ou cooperativas. E com o projeto de lei, além dos consórcios e das cooperativas, vai poder existir também uma chamada associação voluntária. E aí você pode perguntar, tá, Luz, qual é a vantagem disso aí? A vantagem é a gente ter mais uma opção de fazer a geração compartilhada. Isso porque nos consórcios, eu sei que muita gente sabe disso, mas outras pessoas não sabem, nos consórcios a gente só pode ter pessoa jurídica participando dele. Nas cooperativas, a gente pode ter pessoas físicas, na verdade nem pode, a gente deve ter pessoas físicas, no caso 20, para fundar a cooperativa, e só depois das 20 a gente pode incluir pessoas jurídicas. Já na associação voluntária, não. A gente vai poder ter uma mistura, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, no mesmo empreendimento, recebendo os créditos daquela energia. Então, em tese, até na prática mesmo, podemos dizer assim, a associação voluntária, ela é menos burocrática, e na maioria dos cartórios, o custo de registro da associação voluntária é mais barato do que o custo de registro dos consórcios, por exemplo, na junta comercial. Então, se o projeto de lei for aprovado com esse texto, a gente vai ter a possibilidade de haver mais essa forma de geração compartilhada. A segunda alteração é que eu acho, talvez, o assunto que a gente tem a mais insegurança jurídica atual, é a relação de fracionamento de usinas. Então, atualmente, como é que isso funciona? A Anel diz o seguinte, caso a concessionária identifique algum fracionamento de usina, ou ela manda o empreendedor se regularizar, ou ela vai vedar, impossibilitar a conexão. Quando é que é um fracionamento de usina, Luiz? É, por exemplo, quando ao invés de fazer uma usina de 5 megas, o empreendedor, ou de 6 megas, melhor dizendo, o empreendedor faz duas de três, caso as duas ficarem na AGD. Ou então, ao invés de fazer, por exemplo, uma de 300 kWh, ele faz 6 de 50, dividindo para ficar todas na microgeração. Então, o que acontece hoje? Se a concessionária, pelo menos é o que dizem perguntas e respostas da Anel, Se a concessionária identificar que está havendo esse fracionamento, ela deve tomar essas providências que eu já disse. O problema é que esse identificar está em uma questão muito subjetiva, ou totalmente subjetiva. E cada concessionária criou suas próprias regras. No nosso modo de ver, essa criação dessas regras é inconstitucional, porque ao criar regras, ela legisla, ainda que de forma infralegal. E legislar é competência da união, e não competência de concessionária. Já o projeto de lei, nessa segunda linha aí, diz que a Anel deve estabelecer critérios objetivos e padronizados para que seja caracterizado na divisão de usina. Isso vai melhorar demais a nossa situação, porque principalmente quem trabalha com várias concessionárias pelo Brasil afora. Às vezes nós temos estados que tem mais de uma concessionária, e cada uma pensa de um jeito. Imagine quando muda, às vezes, concessionárias que fazem parte do mesmo grupo e pensam de forma diferente. Você chega num estado, aquilo é considerado racionalmente de usina. Você chega no outro, um projeto igual, e não é considerado. Então, cabe a Anel, e essa é a função, uma das funções que ela foi criada, é estabelecer esses critérios, e esses critérios devem ser objetivos. E mais, após estabelecer esses critérios, eles devem ser aplicados do Amapá ao Rio Grande do Sul, certo? Do Tocantins a Sergipe, ou seja, em todo o país, de forma igual, de forma uniforme. Então, isso também tende a melhorar a nossa situação. A terceira alteração, certo? Relaciona-se à forma de compensação. Nessa tela que está aí para vocês agora, esse é um gráfico que foi preparado pelo Movimento Solar Livre, o MSL, que é um movimento que encampa esse projeto de lei, e hoje a gente tem basicamente esse cenário, certo? Cenário de microgeração, em que a gente consegue compensar 99%, mais ou menos, do que é acreditado, e na minigeração, 80%. Por que isso, Aluísio? Porque todo mundo sabe que, por mais que algumas empresas digam, a gente não consegue zerar a conta, sempre vai ter ali a taxa mínima de pagamento, e na minigeração vai haver a demanda contratada, a demanda de consumo, certo? Então, por mais que a gente injete 100, a gente não vai se acreditar de 100, vão ter essas pequenas variações aí, certo? Hoje a situação é essa. E aqui, só para fazer uma comparação, nesse gráfico amarelo e azul do lado esquerdo, o primeiro aí, certo? Nós estamos apresentando o cenário atual, que era o que estava na tela anterior, certo? Hoje na microgeração, 99% a gente aproveita, e na minigeração, 80%. O projeto de lei estabelece dois cenários, certo? Ele estabelece um cenário logo após o projeto de lei, em que a microgeração vai poder compensar 100% e a minigeração 95%, já melhora as condições para o gerador. Isso logo depois do projeto de lei entrar em vigor, e aí seria lei, né? Certo? E o que é que o projeto de lei traz? Ele diz o seguinte, bom, até a concessionária atingir, até a AGD atingir 15% da produção daquela concessionária específica, as regras são essas que estão no meio aí, na coluna do meio, certo? Passou de 15% por concessionária, que isso também é interessante, as regras mudam um pouco, certo? E aí a microgeração vai compensar em torno de 86%, e a minigeração em torno de 90%. No lado direito, tem as explicações por que isso deve ocorrer, né? Porque depois de atingir 15%, a minigeração vai passar a cobrar 100% do valor da TURG, e a microgeração passa a cobrar 50% do valor da TURG, que é o considerado do fio B a ser aplicado nesses créditos, certo? Então, pessoal, no meu modo de ver, essas são as principais modificações que esse projeto de lei, do jeito que ele foi apresentado, certo? Ele deve trazer de benefícios para a gente. Claro que todo mundo queria estar compensando 100% para sempre, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível de ser aprovado. Então, da forma que está aí, nós entendemos que é um bom projeto de lei, certo? Bom, a situação atual hoje, para a gente já ir finalizando, é que o que eu analisei é de acordo com o que foi protocolado no Congresso Nacional no dia 27 de abril, certo? Então, devem ocorrer mudanças no projeto de lei, através das emendas, até porque também existem outros projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, tratando do mesmo tempo, certo? Daí, dessa possibilidade de haver mudança, eu sugiro que a gente, do setor, as pessoas interessadas, sejam da área técnica, sejam da área jurídica, fiquem atentas com essas mudanças, que a gente possa acompanhar todo esse desenrolar desse processo. Isso via AB Solar, via ABGD, via o Movimento Solar Livre, através de sindicatos estaduais, através das federações das indústrias, enfim, de todos aqueles interessados, aí do próprio CREA, né? Porque envolve a profissão de muitos engenheiros nesses empreendimentos e tudo, né? E a gente deve, por fim, cobrar dos nossos representantes, primeiro, que se vote logo esse projeto, né? Porque, eu não sei se vocês lembram, mas em outubro do ano passado, quando a ANEL anunciou o que poderia ser o cenário 6, o mercado praticamente parou na geração compartilhada. E eu acho até justo, porque qualquer investidor se retrai diante de uma notícia daquela. Depois, o presidente da República afirmou que ele não ia permitir a taxação do sol. E aí, o mercado deu uma melhorada de ânimo, inclusive. E, posteriormente, é claro que veio a questão da pandemia e, posteriormente, veio o protocolo desse projeto de lei, né? Só que o protocolo do projeto de lei por si só não impede que seja feita a revisão da resolução, tá? Então, o pedido que eu faço e que eu até alerto é que a gente possa cobrar dos nossos representantes, né? No Congresso Nacional, quem conhece aí deputado federal, quem conhece governador, principalmente que nós estamos num ano de eleição, né? Para, no sentido, a gente, no sentido da gente ter esse projeto aprovado no mínimo da forma com que ele foi protocolado, certo? Bom, eu coloco aqui só na tela algumas das empresas que a gente já trabalhou, certo? E até uma forma de agradecimento à confiança do que me foi prestado ao nosso escritório durante esse tempo, todos com empreendimentos solares já funcionando ou em vias de instalação, certo? E, por fim, eu deixo todos os meus contatos, certo? Eu fico, como eu disse, a gente não sabe o que é que vai acontecer em relação a esse projeto, mas a gente pode prever algumas coisas. Então, quem tiver interesse, eu sei que a gente vai ter agora a sessão de perguntas e respostas, mas depois, se alguém quiser alguma situação mais particular, me manda um e-mail que está aí na tela, e a gente vai conversando sobre isso, tá? E outras coisas que possam surgir. E, como eu disse, eu agradeço demais ao grupo FRG, agradeço a atenção de vocês e espero ter contribuído com esse evento aí, mesmo que seja nesse formato diferente do que a gente está acostumado. tá bom? Eu fico à disposição. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos ao senhor Aloysio Pereira Neto, da Aloysio Neto Advogados.